completos em DVDs. Só te mostrando aqui, meu aluno, rapidinho, temos também as aulas de comandos elétricos, certo, meu aluno? Mais de 50 aulas de comandos elétricos, passo a passo, desde a elaboração até a instalação, onde eu mostro o circuito instalado e cada coisa e cada função. Tranquilo, meu aluno? E além disso, né, temos o kit também de industrial, que seria CLP, instalação e programação, do CLP, linguagem Nader, e também, certo, instrumentação industrial, nesse kit de automação. E além desse DVD, a gente tem aqui também com vários brindes, né, que são programas utilizadas na elétrica, na automação, livros, exercícios, enfim. Então, todos esses kits aí estão disponíveis para você adquirir, ok, meu aluno? Então, adquirindo um desses kits aí, você vai estar ajudando a gente a continuar com esse trabalho, certo, divulgar aulas gratuitas e também produzir, a gente está produzindo bastante conteúdo exclusivo para você que adquire, certo? Além de tudo que eu já falei, certificado e também fazer parte dos projetos sociais, ok, meu aluno? Então, ó, para você, meu aluno, um forte abraço, Universo da Elétrica, um olhar para o futuro, o mundo em suas mãos. E aí E aí E aí E aí